Eu já estou Com o pé nessa estrada Qualquer dia A gente se vê Sei que nada será Como antes Amanhã Que notícias me dão Os amigos Que notícias me dão De você Alvoroço em meu coração Amanhã Ou depois de amanhã Resistindo Na boca da noite Um rosto de sol No domingo Qualquer, qualquer hora Ventania em qualquer direção Sei que nada será Como antes Amanhã Que notícias me dão Os amigos Que notícias me dão De você Sei que nada será Como estar Amanhã Ou depois de amanhã Resistindo Na boca da noite Um rosto de sol Que notícias me dão O que é Que notícias me dão Música Num domingo qualquer, qualquer hora Venta-me em qualquer direção Sei que nada será como antes amanhã Que notícia do então dos amigos Que notícia do então de você Sei que nada será como está Amanhã ou depois de amanhã Resistindo na boca da noite Um gosto de sol Música 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 Música